Quando, em sessões de silente, suave pensamento, convoca a memória de coisas que já vivi, a falta do muito que almejei, suspiroso lamento. E com velhas mágoas prantei o tempo que perdi. Pouco dado ao choro, os olhos afogam então por queridos amigos ocultos na noite eterna. Da morte e choro, a dor dá a muito extinta paixão. E de tanta coisa esvaicida lastimo a perda. Então o penar de antigas penas me confronta. E de dor em dor, o pesado rol nos dá do já chorado lamento, a triste conta que pago de novo, como se não tivesse pago já. Mas se, caro amigo, pensar em ti me ocorre, toda a perda é reparada e toda a mágoa morre.